Nós temos um governo absolutamente irresponsável, o governo do PT de Lula, que repito, deveria estar na cadeia e não sentar no Palácio do Planalto pagando pelos crimes que cometeu e hoje está lá gastando do dinheiro público do cidadão brasileiro em políticas irresponsáveis que vão gerar se não aumento de carga tributária e já imaginamos o que pode vir numa reforma tributária proposta pelo PT em forma de dívida ou de inflação. As duas coisas.